Olá pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo, o unboxing da minha caixinha da Box Magenta de abril. Se você quer saber o que veio nela esse mês, não deixe de conferir esse vídeo. Vem comigo! Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu amo receber caixinha e adoro mais ainda compartilhar ela aqui com vocês e mostrar todos os produtinhos que eu recebo todo mês. Bom, faço assinatura já tem um tempinho e para quem quiser ter essa experiência aí em casa, pode usar meu cupom de desconto, ganhar 20% de desconto na sua primeira assinatura. Então, não percam essa oportunidade. Bom, vou abrir aqui com vocês, mas antes quero agradecer a todo mundo que está aqui, que é inscrito, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigada! Você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever aqui no canal. Tem também meu Instagram para quem gosta de redes sociais. Por lá eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. Bom, vamos então conferir o que veio na minha Box de abril, gente. Vamos lá! Box Magenta, uma curadoria incrível de produtos de beleza, cabelo, maquiagem, cuidados com a pele do rosto, do corpo. Bom, eu amo e é isso. Bom, vem então aqui um folhetinho, né? Falando da revistinha online, todo mês tem. Então, aqui por trás da beleza, dúvidas, bastidores e outros lados desse mundinho que a gente ama. Sim, eu amo, gente. E Box Magenta está todo mês aqui na minha vida e, lógico, compartilho aqui com vocês. Então, vamos conferir aqui, gente, os produtinhos que vieram. São sempre cinco produtos, tá? Primeiro produto é um produto de cuidado com a pele da TB Make. Aqui, olha só, um tônico glicólico. Ele auxilia na luminosidade e redução dos poros. Gente, nunca usei, quero muito testar para contar para vocês. E esse produto, ele custa R$ 65,90, tá? Outro produto também cuidado com a pele, é um sabonete facial neutro de óleo de copaíba. Ele estimula a renovação da pele da Amazônia New Face e esse produto aqui custa R$ 25,50, gente. Achei bem legal. Ele tem 200ml. É um produto, assim, que pelo visto, né? Dura bastante. Vou também usar, testar. E é aquilo. Se vocês quiserem resenha de algum produto específico, coloca aqui nos comentários que eu posso, sim, preparar e trazer para vocês. Mais um produtinho também cuidados com a pele da The Body Shop. É um hidratante noturno com aloe vera. É um hidratante calmante para peles sensíveis. Isso mesmo, gente. Adorei receber esse produto. Não vejo a hora de usar, de testar. E ele custa R$ 89,90, tá? Então, se você já usa esse produto, comenta aqui. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora vamos lá. Produtos de maquiagem. Veio um delineador em gel também TB Make. E ele custa R$ 45,90. Vem, assim, nessa caixinha, na coleção Zodíacos. Muito, muito legal. E o delineador em gel vem, assim, nessa embalagem, tá? Muito bom. Também quero testar, ver durabilidade, enfim. E o último produto... Ah, o delineador, não sei se eu já falei o precinho dele, mas ele custa R$ 45,90, se eu não falei. E o último produto que veio, também muito especial, novidade na Box Magenta, são os produtos da Bruna Tavares. Veio aqui um BT Velvet 2 em 1, primer e sombra líquida aveludada. Gente, muito bacana. Ainda não tinha usado nenhum produto desses da Bruna Tavares. Olha só. E a cor que veio foi a cor... Cadê? Tangerine. Isso mesmo, gente. Gostei bastante. Quero usar, quero testar. E como eu já falei, se você quer resenha de algum produto específico aqui da minha caixinha, comenta aqui. Eu quero saber que eu posso sim testar, preparar, trazer aqui um vídeo falando mais especificamente sobre algum produto. Se você já usa algum desses produtos também, me conta aqui nos comentários. E mais uma coisa, se você faz assinatura de alguma caixinha, me conta aqui, que eu quero muito saber a experiência de vocês também com assinatura de caixinhas de beleza, que a gente recebe todo mês. É um cuidado que eu amo, amo abrir, amo receber, amo usar também esses produtos. São produtos que eu uso muitas marcas incríveis que a Box Magenta tem, né, parceria. Então, tem sido muito especial mesmo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha caixinha desse mês. Eu amei e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!